Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo neste canal. Se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Eu me chamo Eslany, aproveita para se inscrever, ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo. Toda semana temos vídeos neste canal. Estou de cabelo lavado, hidratado e condicionado. E no vídeo de hoje eu vim testar com vocês, finalizar o meu cabelo com amidinho de milho. Gente, vou usá-lo pela primeira vez e decidi compartilhar tudo aqui com vocês. Quem é mais antiga aqui no canal sabe que eu amava o amido de milho, amo. Usei o meu até a última gota, até o final, gente. Usei um quilo de amido de milho. E aí depois eu não recuprei por ter vários da escala aqui, vários potões, então eu não achei necessário. Quando eles lançaram o amidinho eu fiquei assim bem animada para testar por amar o amido de milho, tá? Então as minhas expectativas estão altas, confesso para vocês. E a gente vai testar ele hoje. Aproveita, já solta o dedo aí no like. O like de vocês é importante, gente, porque faz o YouTube reconhecer que o conteúdo é relevante e acaba entregando para outras pessoas, tá? Então deixa o like para me ajudar, combinado? E vamos lá, meus amores. Vamos entender as propostas, vamos entender sobre o produto. Quais são as promessas, quais são os principais ingredientes. Eu paguei nesse potão R$ 8,90. Claro que a gente já comprou a escala por R$ 5,00, R$ 4,99. Mas o tempo vai passando, os anos vão passando e o preço vai subindo, né? E vamos lá, meus amores. A amido de milho, a embalagem, lembra muito amido de milho, é amarela. É um creme 2 em 1, creme para pentear e creme hidratante. E os principais ingredientes, amido de milho, depantenol e óleo de linhaça. Promete brilho, força e efeito antifreeze. Para todos os tipos de cabelo, tem 1kg de creme, é liberado, não é testado em animais, como vocês já sabem, os potões da escala são 100% liberados. E aqui atrás ele vem dizendo, gente, que ele pode ser usado como condicionador tradicional, também creme de tratamento, coaxe, para quem usa técnica, creme para pentear e pré-shampoo também, tá? Então, já sabem, né? Os potões da escala dá para usar de várias formas. Se não gostar de finalizar, dá para usar de outro jeito. Amidinho de milho, que diz, veio para você que busca um aliado para todos os dias. Combinamos ativos que levam hidratação, força e efeito antifreeze em uma formulação leve, desenvolvida para fios delicados. Além disso, toda a linha é liberada, é só passar, deixar o dia todo. Essa linha é indicada para crianças a partir de 3 anos. Se encaixa na etapa de hidratação. Então, essas são as promessas, brilho, força e antifreeze. Vamos lá, testar? Vamos sentir o cheiro? Eita, que eu já estou comendo creme. Não sei se lembra o amido de milho faz tanto tempo que eu usei, mas eu acho que o cheirinho, gente, tem um cheirinho levemente adocicado, bem leve. Um cheirinho de bala, mas bem, bem, bem suave. Tem que se esforçar para sentir, tá? Ó, ó. Estão vendo como cai fácil? Se virar, ele cai, tá bom? Diferente aí dos últimos lançamentos, que a consistência está um pouquinho mais grossinha. Então, como a gente pode ver, realmente ele diz que é um produto mais leve, que traz leveza. Vamos lá, vou dividir o meu cabelo e vou fazer a minha finalização gente, como de costume, tá? Fitagem com a escova polvo, ó. Vou prender aqui essa parte do topo, venho com o meu borrifador, ó, molhando. Quem já usou, me conta aí o que vocês acharam. Se acharam ele parecido com o amido de milho, se não, se deu certo, se não deu. Compartilha tudo aqui nos comentários, gente. Não tá pingando, mas tá úmido. Você toca, não é tão leve assim, não. Lembra os cremes da escala mesmo, só os últimos lançamentos, que tá um pouquinho mais denso. Um pouquinho mais, tá? Não é um creme denso, pesado, mas a textura a gente percebe que mudou um pouquinho nos últimos lançamentos agora, sabe? Dos últimos meses. Então, tá aqui, ó. Bem de pertinho aí pra vocês verem, ó. Vou espalhar aqui na minha mão. Gente, o cheirinho tá muito suave, quase você não sente. Ó, e vou, deixa eu ir mais pra trás, vou aplicando de uma forma geral, tá bom? E eu quero saber, vocês continuam usando escala? Continuam comprando? Estão gostando? Gente, eu continuo. Eu amo escala. Amo, amo, amo. Desde o comecinho desse canal que eu uso escala. E não troco. O meu amor pelos produtos da escala, gente, é real. Vocês já sabem, né? A maioria que eu testo, eu amo, tá? Mas, claro, já teve alguns que eu não gostei. E vocês sabem quais são. Agora eu vou separar essa parte aqui de trás, pra não ficar com divisão atrás. Já tem vídeo aí da minha finalização. Quem tiver curiosidade de como que eu faço pra finalizar o meu cabelo, a finalização bem detalhada, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês. Mas é isso, meus amores. Agora eu vou fazer a fitagem por todo o cabelo. Vou acelerar, senão o vídeo vai ficar gigante. Eu vou fazer a fitagem por todo o cabelo. Eu vou fazer a fitagem por todo o cabelo. Cabelo finalizado. Cabelo finalizado, meus amores. Ó, tá? A quantidade que eu coloquei na tampa, só restou isso aqui. Tão vendo? Agora eu vou deixar esse cabelo secar naturalmente. Hoje o dia tá mais quente, tá de sol. Então eu acredito que o cabelo vai secar mais rápido, tá bom? Estou de volta, meus amores. Ó, cabelo 100% seco. Tá com efeito de durinho, mas não tanto, tá? Tá mais nessa parte aqui de cima. Eu vou pegar essa minha toca de centim, que é a toca difusora, e vou tirar o efeito de durinho, tá? Isso vai ajudar a não provocar o frizz do cabelo. E só vou amassar e separar aqueles caixinhos mais grudados. Música Música Resultado do amidinho de milho no meu cabelo, gente. E aí, o que vocês acharam? Olha só. Acho que deu pra vocês verem bem aí, né? Os detalhes que eu mostrei. E aí, Lani? O que você achou? Superou as expectativas? Vamos lá, meus amores. Vamos lá pra o que ele promete. Brilho, força e efeito antifriz. Força, a gente só vai perceber se usar com mais frequência, né? É a primeira vez que eu tô utilizando, então, sobre força, eu não vou afirmar nada. Tá certo? E vamos lá, meus amores. Brilho. Brilho. O cabelo tá bonito, não tá com... Nossa, que brilho extraordinário. Eu sinto que o Mais Caixinhos deixou o meu cabelo mais brilhoso, ó, do que ele, tá? Então, o Mais Caixinhos entregou mais brilho. E, gente, sobre o frizz. Hoje o dia foi bem quente, não fiquei mexendo no meu cabelo. E olha só, a gente já consegue perceber frizz, ó, o que eu senti. Vocês vão conseguir ver bem o que eu tô falando. As partes onde o meu cabelo tá mais cheio, mais encorpado, o cacho ficou mais brilhoso e mais selado, tá? Aonde o meu cabelo está nessa fase da transição, as partes do meu cabelo mais esticadas e onduladas, vocês conseguem ver? O cacho não selou, ó. O cacho não ficou selado, tá? Então, começa a aparecer frizz, ó, aqui em cima também já dá pra vocês perceberem. Aqui na parte de trás eu até achei que definiu, ó, mas também conseguimos já perceber frizz. Ó, vocês conseguem ver que o cacho, olha aqui, ó, as pontas. Então, por ele prometer leveza na fórmula, eu já esperava, é, quando eu li, tá? Que ele poderia deixar o meu cabelo mais leve. Ele deixou o meu cabelo super levinho. Gente, muito, muito levinho. Tá definido? Tá. Isso vocês conseguem ver que o cabelo tá definido. Bem de pertinho pra vocês verem, ó. Dá pra vocês perceberem, né? Como os cachos, ó. Ó. Deixou meu cabelo muito leve, gente. Ó. E eu não sei se esses cachos vão durar, tá? Ó. Ó. Já tá com frizz. Mas é isso, a gente não vai ficar por aqui. Eu não vou encerrar esse vídeo por aqui. A gente vai ver esse cabelo amanhã, no dia seguinte. Bom dia, meus amores. Sábado, dia seguinte. Aqui estou, com esse cabelo. Acordei faz pouco tempo. Ó, meu braço tá manchado de maquiagem, porque eu tava gravando um videozinho, ó. É, lá pro Instagram. Dormi de franha de cetim. E fiz esse coque que eu sempre faço, ó. Com a xuxinha de cetim também. Opa, deu uma enlachadinha. Ó. E vamos lá. Ver como esse cabelo tá. Deixa eu soltar. Muito leve. Ó, gente. Nem precisei fazer muita coisa, tá? Não soltar o cabelo nada. Os cachos já estão, ó. Bem soltinhos e leve. Olha isso, gente. O cabelo tá bonito hoje, hein? Parece que tá mais brilhoso que ontem. Eu não sei o que tá acontecendo. Que com os cremes da escala, meu cabelo tá ficando mais bonito no dia seguinte. Olha isso. Ó, tá frisado. Vocês conseguem ver aqui, ó. Que tem algumas partes que o cacho, os cachos não estão selados, gente. Ó. Aqui dá pra vocês verem também. Ó, tão vendo? A raiz do cabelo tá bem ok, ó. Não tá cheia de frizz. Aqui, ó, a gente consegue ver esses cachos mais da frente, ó. Que teve uns que ficaram mais desmanchadinho. Não achei que ele tirou, acabou com frizz. Até porque não tem como, né? Tirar o frizz do nosso cabelo. Pode diminuir um pouco. Mas tirar 100% não. Mas ele deixou o meu cabelo leve e isso traz mais frizz pro cabelo, ó. Então sim, ele se encaixa em um finalizador voltado pra hidratação, tá? Ó. Eu percebo, gente, quando eu vou editar o vídeo, que essa câmera, ela dá meio que uma maquiada, tá? Então vocês, eu tento mostrar, assim, com detalhes, mas não é a mesma coisa de vocês vendo o cabelo ao vivo e a cores. Mas não vou ficar por aqui, não. Eu não vou lavar esse cabelo hoje, vou lavar só amanhã. Então amanhã, antes de lavar, eu mostro pra vocês como que ele vai tá. Boa tarde, meus amores. Domingo, gente, de manhã foi uma correria. Eu fui pra igreja logo cedo. Então não consegui mostrar nada pra vocês, mas eu só soltei o cabelo. Dormi com a fronha de centim e de coque. Soltei o cabelo e fui pra EBD, ó. E é assim que o cabelo tá, gente. Ó. Tá com frizz, mas ao mesmo tempo o cabelo tá definindo, ó. De longe pode ser que vocês nem consigam perceber, gente. Mas de perto, ó, dá pra perceber, ó. Tão vendo? Que o cabelo tá bem frizzado. Ó, joguei aqui pro lado, já dá pra dar uma disfarçada. Mas é isso, meus amores. Eu gostei bastante, tá? Ele é um creme mais hidratante, realmente. Ele contém óleo de linhaça. Deixa eu pegar aqui. Eu acredito que a quantidade desse óleo seja bem pouco, porque não é um creme que dá pra sentir óleo, tá? E na entrega do resultado eu também não percebi. Sabe? Óleo, nutrição. Então ele é mais hidratante mesmo. Vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Quem já usou, deixa aqui embaixo a sua experiência. Tá certo? Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.